Olá, meu nome é Dudu Barreto, sou professor de violão do Separte e eu preparei hoje algumas peças do compositor brasileiro Aníbal Augusto Sardinha, também conhecido como Garoto. Esse ano o Garoto completaria 105 anos e como homenagem às suas obras, que inaugura de certa forma o violão moderno do Brasil, eu preparei inicialmente três peças que eu vou tocar em sequência, que são Inspiração, é um prelúdio, Seguido por Gente Humilde, que depois virou canção, ficou muito famosa a gravação do Chico Buarque, a letra foi contribuição principalmente de Vinícius Moraes, depois que o Garoto já tinha falecido, e foi trilha sonora de novela, e por fim dessas três eu vou tocar um samba chamado Lamentos do Morro. Amém. 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 esperança, que eu acho que é algo fundamental para que nós tenhamos nessa época de pandemia. Amém. 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 Olá, eu sou a Nara, professora de plato transversal do Cefar, e hoje é um dia muito especial. Nós voltamos ao palco depois de tanto tempo. Eu vou tocar uma música do compositor Celso Machado, junto com meu colega Dudu Barreto. E tem dois movimentos que chama-se Paçoca e um outro que se chama Sangossa, um trecho de uma obra para flauta e violão. Espero que gostem. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Olá, sou o professor Isaac, da classe de tuba e o fone. Hoje, juntamente com a professora Rize, iremos fazer um romance, parte 1, parte 2 e parte 3, de Robert Schumann, com vocês, tuba e piano. Música 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 Amém. 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 Romance II. Amém. 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 Romance 3 Amém. 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 Amém.